Com a gente aqui ao vivo, o médico geriatra e clínico geral, Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. AVC, o popular derrame, é muito comum, é muito perigoso, mas qual é a principal causa do AVC em idosos? Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, uma alegria estar aqui novamente e poder ter uma continuidade com o tema anterior. Falamos sobre trombose arterial, tromboembolismo arterial, aquela formação do coágulo em cima de uma placa de colesterol que se dispende dali, vai para outras artérias, inclusive artérias cerebrais, provocando obstrução e o AVC. Agora a gente vai falar da principal causa de tromboembolismo, vamos chamar assim, cerebral, nos pacientes muito idosos. Me refiro principalmente a partir dos 80 anos, que é essa arritmia, a arritmia mais frequente no mundo e em todas as idades, que é a fibrilação atrial. Então, uma das cavidades do nosso coração, nós temos quatro, ela não contrai, ela não bombeia com eficácia o sangue para outra cavidade ou para as outras cavidades para poder irrigar o corpo. Para esse sangue ser bombeado, irrigar o corpo é necessário um bombeamento eficaz. Isso não acontece na fibrilação atrial. Ao invés de ser assim, fica desregulado, porque existe uma onda elétrica bagunçada naquela cavidade. Doutor, tem como evitar essa fibrilação atrial? Tem. Primeiro, nós temos causas gerais de problema cardíaco, de problema coronariano, que consequentemente são causas que contribuem para o surgimento da fibrilação atrial. Já falamos muito aqui, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo, seja qual o tipo de tabagismo, deixa claro, alcoolismo, mas nos chama atenção, nos idosos, o hipertireoidismo, a hiperfunção da tireoide com um aumento de hormônio tireoidiano e a apneia do sono. Agora, claro, se é um idoso que já vem com problemas estruturais do coração, como problema de válvulas, isso pode desencadear um processo de desregulação dessa corrente elétrica naquele ponto, e aí uma das cavidades, que é o átrio, a aurícula do coração, começar a ter uma contração desregulada, faltar sangue no cérebro, gerar uma insuficiência cardíaca aguda, o coração não bombeia o sangue, o paciente pode passar mal e até mesmo o AVC. Doutor, quem está em casa agora, tem um idoso, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou quem é cuidador de um idoso, ou a pessoa mesmo, agora que está assistindo a gente, é uma pessoa idosa, tem algum sinal que ela pode perceber? Isso pode ser algo ligado ao AVC? Isso pode ser algo ligado a essa fibrilação atrial? Isso pode ser algum problema? Que sinal de alerta se acende para que a pessoa diga, eu preciso rapidamente buscar uma ajuda? De maneira geral, a sintomatologia apresentada pelos grandes idosos, ou seja, idosos mais longevos, engana muito. O idoso pode ter manifestações iguais para várias causas. Então, uma simples iminência de desmaio, uma que a gente chama de pré-síncope, ali pode estar acontecendo uma fibrilação atrial. Não é obrigatório ele sentir palpitação, pode sentir, mas não é obrigatório sentir uma palpitação. É aquela palidez súbita, aquela sudorese, aquele mal-estar, uma fraqueza nas pernas, como se fosse desmaiar, uma tontura ou uma desorientação. Por um instante aqui eu me perdi, eu ia no banheiro e me confundi. E essa desorientação, em curto período de tempo, pode revelar um ataque isquêmico transitório também. Aquele que não provoca lesão cerebral, mas o trombo foi. Isso foi uma injúria e a partir desse falso AVC, na melhor das hipóteses, a gente pode já intervir e cuidar desse paciente e prevenir que ele venha ter um AVC de fato. Essa intervenção é medicamentosa, doutor? Na maioria das vezes é medicamentosa. E que remédio é? Nós usamos o antiarrítmico, mas a nossa grande preocupação nesses idosos é que eles, na maioria das vezes, convivem com essa arritmia. Há uma adaptação, o órgão, o coração, eu diria que é um dos principais órgãos em termos de capacidade de se adaptar. O coração se adapta de uma maneira surpreendente. Então o idoso pode conviver com essa arritmia, o que a gente não quer é que ele forme o coágulo. O que a gente não quer é que fique o coágulo ali dentro da cavidade. E para isso existem medicações anticoagulantes que a gente utiliza, precisa utilizar nesses idosos e a gente precisa ser, me desculpe a palavra, agressivos num tratamento. Porque com o anticoagulante a gente protege a vida desse paciente, previne muito o AVC e estatisticamente diminui o óbito nesses pacientes. Então tem que anticoagular. O receio que existe, que existia até entre nós médicos, alguns anos atrás, graças a Deus está diminuindo, porque a gente se preocupava muito em sangrar esses pacientes. Quando a gente usa o anticoagulante a gente tem medo de sangrar, paciente sangre. Mas evoluiu o tratamento, evoluíram os nossos conhecimentos. Ainda precisamos ter coragem para anticoagular esses pacientes, porque comprovadamente a gente salva a vida desses pacientes. Doutor, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelas explicações. E é isso, primeiro sinal, procure um especialista, procure um médico para não ter problemas graves. Muito obrigado e até semana que vem, doutor. Se Deus quiser, muito obrigado. Obrigado a vocês. Um grande abraço.